Rapaziada, bom dia! Nesse vídeo o Alex da loja Game Tech Zone que foi assaltada nesse último final de semana Ele vai mostrar todos os itens que foram roubados na loja, ele vai mostrar a loja inteira E ele vai mostrar como que foi essa ação dos bandidos E pra você que tá assistindo esse vídeo, compartilha esse vídeo ao máximo aqui que vai ajudar o Alex, tá? Vamos dar uma conferida aqui no vídeo dele Bom pessoal, isso aqui é um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo pra vocês Mais do que um vídeo aqui de exposição, simplesmente tá acontecendo aqui na Game Tech Zone A gente tem uma obrigação com nossos clientes, com nossos fornecedores E também com as pessoas que trabalham aqui na Game Tech Zone E também vocês que acompanham a gente Infelizmente nesse final de semana aqui, nesse sábado, dia 23, no fim da tarde, à noite já A Game Tech Zone tava fechada A Game Tech Zone foi arrombada Arrombaram todas as portas aqui Desligaram o alarme, simplesmente desligaram a energia elétrica Derrubaram nossas câmeras também Pra fazer um assalto aqui, um furto Infelizmente, parte do resultado tá aqui Onde nós tínhamos aqui, ó, onde nós tínhamos aqui uma... estantes aqui cheio de console Mais a TV aqui, levaram A gente ainda tá contando, fazendo inventário aqui É... o Rafa foi o primeiro que chegou, né Rafael? Você chegou sete horas da manhã, eu ainda não tinha chegado Que eu tava indo levar meu filho lá em Barra Mansa E de lá eu ia vir pra cá, ia chegar mais tarde Quando o Rafa me ligou, né? Né, Rafa? É, liguei, cheguei aqui, tava tudo aberto Até achei que o gaúcho já tava aqui Porque às vezes chega cedo Aí eu gritei ele, vi que não saiu ninguém Aí eu voltei, liguei pra você, liguei pra ele Aí a gente chamou a polícia Pois é Aí entrou com a polícia aqui, né? Aí entrou com a polícia A gente tinha aqui, os consoles de maior valor Levaram todos Todos, assim É um ou outro que acabou ficando aqui Jogos, por exemplo Não sei nem se vale a... Uma... uma brincadeira aqui Que pode virar até o humor negro da minha parte Mas não tô fazendo piada com isso O cara tinha preferência por Xbox One, né? Porque tudo de Xbox One e 360 aqui praticamente foi embora A gente ficou com pouca coisa de Play 3 aqui e Play 4 A gente perdeu muito o jogo Não sei se teve acessórios que levaram também, né? A gente tá fazendo um inventário de tudo Não, mas levaram jogos de PSP Levaram todos os portáteis Controles Pois é Controles É, pois é Tem bastante acessório que levaram E outra coisa Levaram nossas TVs também Levaram aquela TV de lá Aquela... uma TV de 55 Levaram essa aqui de 42 Tinha uma aqui na frente também Que levaram Deixa eu ver Levaram a TV daqui também Aqui na... Ah, e outra coisa Os equipamentos, os computadores de trabalho aqui Levaram quase todos Esses outros aqui são que eu trouxe de casa Que o Gaúcho trouxe O Café trouxe pra poder trabalhar Aqui na assistência técnica também Chegaram a levar equipamentos Levaram computadores, inclusive do Antônio, né Antônio? Levaram aí o seu notebook, né? O Antônio tá aí tentando colocar outro pra funcionar Pra poder começar a trabalhar Olha o notebook do Antônio aqui com a tela menor do que o... Ah, teve que fazer uma adaptação aí Pois é Tá difícil? A gente tá fazendo um inventário Então a gente tem esse prejuízo da loja Que a gente não tem um valor estimado Porque a gente vai terminar aqui de fazer o inventário Só que aí vem a pior parte, né? Os equipamentos de clientes da assistência técnica Eles ficam armazenados nessa outra sala aqui, ó Aliás, antes de eu mostrar lá Aqui nessa sala aqui Oi, Gabi, tudo bem? Então o computador da Gabi foi o único que não levaram A CPU aqui, eu acho que não levaram Porque é gigantesca, né Marquinhos? É... O computador do café Aqui no estoque da loja Que ficava aqui em cima Levaram o computador do café E aqui, ó Que é onde eu estou... Olha a zona que ficou O estoque de equipamentos da assistência técnica Só que o incrível é o seguinte, ó Essa estante aqui Que tinha aparelhos Play 4 Xbox One Play 4 Pro Xbox Series Play 5 Que geralmente ficava nessa estante Praticamente limparam a estante Isso aqui estava cheio Outra estante também Que estava lotada Olha a zona que está isso aqui Essas estantes aqui Onde ficavam equipamentos também Que estavam prontos para clientes retirar Também limparam a estante E... O que você está fazendo aí, né Alex? Como vai ficar esses clientes? Bom, primeiro A gente está... Como a gente já sabe quais são os equipamentos A Gabi está montando uma planilha agora Com os equipamentos As ordens de serviço Os nomes de clientes Números de série Que eu vou até a delegacia Com a qual já conversei com uma pessoa lá Para poder... Que eu vou fazer o boletim de ocorrência O boletim de ocorrência Precisa constar todos esses equipamentos Que foram subtraídos E... Da loja também Que eu preciso dar o valor De... Das mercadorias da loja Que foram subtraídas E... Difícil essa situação Porque... A gente tem um compromisso Obviamente a gente vai entrar em contato A gente tem muito mais equipamento Aqui na Game Tech Zone Então se você é cliente da Game Tech Zone Não entra em... Tudo bem que é... Não dá para falar Não entra em desespero Mas calma que a gente mesmo Vai entrar em contato com você Caso o seu equipamento Realmente tenha sido subtraído Se quiser entrar em contato Com os canais de atendimento Da Game Tech Zone É simples Assistência Arroba Game Tech Zone .com.br Tem o telefone também nosso Está aqui na descrição do vídeo Pode mandar E-mail Telefone Para falar com a gente E a gente também vai entrar em contato Para dar satisfação E poder Falar quais são os passos Agora que a gente vai proceder Porque a gente vai também fornecer Cópia do boletim de ocorrência Para vocês Com a descrição do equipamento Vai estar lá O nome de vocês também Como sendo O dono do equipamento Que foi subtraído E a minha intenção também É fazer o seguinte O número de série Não o nome dos clientes Mas o número de série E os equipamentos Que foram subtraídos Como a gente tem muito amigo Na comunidade gamer Principalmente na comunidade retro game Muita gente já está sabendo Desse roubo que aconteceu Aqui na Game Tech Zone A gente vai divulgar Os equipamentos E números de série Para toda a comunidade Para o pessoal ficar esperto Se aparecer equipamento Em alguma loja Em algum site Alguma coisa Num OLX na vida No mercado livre da vida Se algum colecionador Receber alguma Alguma Uma proposta de venda Assim Lojas grandes também Que compram e vendem usados Também Todo mundo Todo mundo vai ficar Sabendo o número De série Desses equipamentos Se você estiver Vendo a gente E tiver Alguém oferecendo Um equipamento Para você Que você vê Que tem o selo Da Game Tech Zone Suspeite Porque Quem vende equipamento Com o selo É a própria Game Tech Zone Que é o selo Que a gente coloca No equipamento E os equipamentos De clientes A gente vai oferecer O número de série Aí você vai falar Alex Mas não precisa Ficar desesperado Porque vocês devem Ter seguro Na Game Tech Zone Claro A gente tem seguro Mas seguro Não cobre equipamento De terceiro Nesse caso aqui O seguro Não vai cobrir Os equipamentos De cliente Da assistência Porque a gente Vai ter que Provavelmente A gente vai ter que Arcar com isso Eu acho que é a gente Que vai ter que Arcar com isso mesmo E os equipamentos Da loja Como a gente Só trabalha Com o usado Agora Tem pouquíssimas coisas Itens novos Aqui que são Acessórios apenas Mas o resto De todos os equipamentos Usados aqui São equipamentos Que a gente compra Dos clientes Então são consignação Então são itens Que também não dá Para entrar Num seguro Então o nosso prejuízo Foi bem grande Ainda como eu falei Estamos juntando Os cacos aqui A gente vai dar Um passo de cada vez Para a gente poder Manter o compromisso Eu peço Por favor Encarecidamente Que vocês compartilhem Esse vídeo Com o máximo De pessoas Das comunidades Gamer Que vocês acompanham É um momento difícil Agora para a Game Tech Zone Mas com fé em Deus A gente vai superar Mais essa Então é isso Pessoal Se tiver alguma dúvida Tem muita gente Que tem meu contato direto Se tiver alguma informação Quiser passar para mim Meu e-mail é Alex Arroba Gametechzone .com.br E qualquer novidade Eu vou publicando Aqui para vocês Mais importante A satisfação Que a gente tem que dar Para os nossos clientes E é nisso Que a gente está Preocupado agora E juntando esforços Aqui Beleza pessoal Beijo no coração De vocês E claro Viva Cristo Rei Bom rapaziada Como vocês viram A mensagem do Alex Para você que Está acompanhando agora Para você que está sabendo Começou a saber agora Através desse vídeo A loja Game Tech Zone Foi assaltada E esses produtos Eles vão começar A circular novamente Na praça Então Já nos grupos De Whatsapp Já circula Esses números Dos códigos De série De cada videogame Dos itens Que foram roubados Então Se você puder Ajudar o Alex Compartilha esse vídeo Ao máximo Manda nos grupos De Whatsapp Compartilha Que isso vai ajudar demais Beleza É Alex Força aí Mais uma vez Que Deus abençoe você E se Deus quiser Você vai se reerguer Novamente E é isso Galera Compartilha esse vídeo aí